Capítulo 48, quarta-feira, 12 de julho. Theo lê o bilhete que veio junto com a chuteira. No papel, uma mensagem de Romeu pedindo desculpas em nome do lado torre. Leandro chama Glaucio e Fred no escritório e pergunta o motivo de Nando frequentar o SEC. O casal não tem ciência do fato. Glaucio responde ao pai que Nando é inocente e foi influenciado por Romeu. Leandro revela à filha que Nando tinha autorização para treinar no local. O velho monteiro declara que Glaucio e Fred não tomam juízo para criar os filhos e que agora vai cuidar dos netos de forma decente. Mariana pergunta para Julieta se ela gosta de Romeu. Achando que a mãe vai sofrer com a verdade, Julieta diz que gosta de outro menino. Vito ajuda a mãe na estufa, mas faz tudo errado. Em conversa com Nando, Glaucio manifesta seu constrangimento pela mentira do filho. Nando pontua que Fred estava distraído quando assinou a autorização do SEC. Thelma confessa para Daniel que sente a falta da figura paterna na criação das filhas e que pensou nele para fazer esse papel. Thelma também expressa a Daniel a esperança com o restaurante e que eles vão ser como uma família. Leandro declara a Romeu que ele nunca vai treinar com Hélio. Romeu responde ao avô que conviveu com os campos e que são ótimas pessoas. No quarto, Romeu joga o celular na parede e quebra o aparelho. Hélio afirma ao filho que ele vai trabalhar com ele no SEC. Thelma diz para Daniel que encontrou o lugar perfeito para o restaurante. Na busca por um estabelecimento com o consultor imobiliário, Daniel fica apreensivo e afirma a Thelma que acha melhor esquecer a sociedade entre eles.